Ô meu amor, o que que foi? O que que foi? Você tá assim por causa do Félix? Olha, você pode deixar... Você pode deixar que eu te proteja. Não, não é isso, Fernandinho. Eu tô... Tô pensando na vida. Pensando na vida, meu amor, é essa hora. Ué? E tem hora pra pensar na vida? Sabe o que, Fernandinho? Às vezes eu fico pensando... Será mesmo que eu vou trabalhar num grande jornal? Será que... Será que eu vou ser, assim, uma grande jornalista? Fazer megas revelações, grandes reportagens? Será que eu vou conseguir um dia fazer história? Calma, calma, né, meu amor? Uma coisa de cada vez. Você não começou nem a faculdade ainda. Pois é, é esse o problema. Meteu a crise, foi isso. A única coisa que eu tenho é o meu blog que nem recebe visitas direito. Não, deixa, deixa. É uma crise só daquele tipo... O que que será que eu quero pra minha vida? Você já teve isso? O tempo inteiro. Se o Félix mexer nessa estátua, ele aciona esse mecanismo que, por sua vez, dispara o alarme pela escola inteira. Aí nós acionamos imediatamente a polícia. Exato, mas me diga uma coisa. E se ele for mais esperto e conseguir fugir a tempo? Pelo menos a polícia vai saber que ele está aqui no Brasil. Melhor, no bairro. Vai ser mais fácil procurar. Eu tô torcendo pra que isso seja uma paranoia nossa, que o Félix esteja bem longe daqui. Aliás, será que avisaram a Angelina do perigo? Porque ela passou quase o dia tudo fora. Peraí. Mais um pouco e o colégio vai ficar completamente vazio. Como você não disse que tem alguns alunos que dormem dentro? Não, mas aquele bando de pirralhos não é problema. Qualquer coisa é os ameaços e eles saem a correr. Chegou a nossa hora, Siqueira! Vai, meu velho. Boa sorte. Eu confio em você, hein? Sem discurso, senti metalóides. Faz o seguinte. Segura a minha capa real. Ó. Depois você me encontra lá perto do galpão. Entendendo? Qualquer coisa me avisa, hein? Eu vou correr por aqui. Vou correr por aqui. Ai, meu filho. Pode pensar no meu filhinho naquele lugar tão triste sozinho. Mas eu vou fazer alguma coisa e não posso ficar parada aqui. Já sei, eu vou pesquisar na internet. Porque tem que ter alguma solução. Não é possível, né, meu Deus? Muito bem. Hoje esta será a minha cama. Um general nunca abandona o quartel nos momentos de crise. Será que a gente não tá sendo muito paranoico, não? É, a gente nem sabe se o Félix leu o jornal, Adriano. Quanto mais ele vai aparecer por aqui. Melhor pecar por exagero do que por omissão, tá? Por garantia, nenhum dos alunos vai circular pelo colégio hoje à noite. Prontinho. 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 Até que enfim no pianto padrinho. Eu te encontrei. Félix? Angelina, por que você sempre chega na hora errada? Me diga. Angelina? 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 Meu Deus. Não tá no dormitório? Não tá aqui fora? Onde será que essa menina se meteu? Angelina? O que você tá fazendo aqui, Félix? Não te interessa, Angelina. Vamos fazer o seguinte. Você finge que não me viu e tudo vai acabar bem. Angelina? Nem pense em prejudicar o seu papaizinho. Vou chamar a polícia. Você não vai fazer nada. Angelina? Angelina? Meu Deus. Olha aqui. Olha aqui. Angelina? Eu sou seu pai. Angelina? Eu sou seu pai. Você é sangue do meu sangue. Por favor, não diz pra ninguém que eu tô aqui.